Você que é um pouquinho mais sensível, deve estar percebendo que a gente está vivendo uns dias mais pesadinhos, né? A gente tem sentido isso na pele mesmo, tá? Assim, meio que a coisa tá densa, parece que tá tudo muito pesado. O tempo pesado, o clima pesado. Tá assim pra todo mundo, gente. Eu sempre passo pra vocês dividindo pra que você não sinta que é só com você, viu? Isso tá no ar, tá na psicosfera. Não adianta a gente enganar e falar que tá tudo bem. Não, não tá. Tá assim, aquela calmaria antes da tempestade. Então é bom a gente manter nossos pensamentos em coisas boas, estarmos cada vez mais vigilantes, viu? Porque eu sinto que tem algo esquisito aí no ar. Mas vamos ser otimistas, fortes e manter a certeza que não estamos sós, viu?